Hoje foi o dia de me divertir nesse parque maravilhoso. E o tremzinho, homem, esse é o dia de me divertir. Ele já tava montado já, tava montando hoje de dia. Vamos ver se ela vai conseguir pegar dinheiro lá em cima. Ih, não foi hoje não que ela ganhou. Primeira vez comendo algodão doce? Aham. Eu gostei igual a pessoa. Ai, que delícia. É bom? Pode ser. O que você tá achando desse parquinho? Que engraçado. Foi pela primeira vez no bate-baixa. Que engraçado. 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 Tchau, tchau.